Já vou logo avisando, meu canal é muito irado Din, 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 deixa o like aí pra mim Din, 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 se inscreve aí pra mim Tá duvidando? Tá duvidando? Aperta no play e assiste Tá duvidando? Tá duvidando? Aperta no play O seu melhor passadendo vai ser o meu canal Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu tô aqui pra reagir a mais uma história de Gacha Estúdio pra vocês E a história de hoje foi uma história que vocês me pediram muito Que se chama Meu Namorado Não Me Assume Mas antes da gente começar a contar essa história Eu já queria pedir pra vocês comentarem aqui embaixo Ideias de histórias que eu posso criar no meu Gacha Que eu quero começar a fazer as minhas próprias histórias de Gacha Estúdio E eu também quero que vocês comentem alguns novos de histórias que já existem E eu posso reagir, tá bom? Porque eu quero muito saber o que vocês gostam de assistir Tudo que vocês me pedirem eu vou trazer pro canal Vou reagir, vou criar história Enfim, comentem pra me ajudar E outra coisa, se você chegou agora Prestou atenção na minha música Acho bom já ter deixado o like nesse vídeo Já apertou no joinha, né? Porque se esse vídeo passar de 100 mil likes Eu vou voltar aqui e trazer mais histórias de Gacha Estúdio pra vocês E outra coisa, chegou agora no meu canal e ainda não é inscrito Aqui embaixo tem um botão vermelho chamado inscrever-se Clica nesse botão vermelho pra ele ficar cinza Quando esse botão vermelho ficar cinza Quer dizer que você vai ser um inscrito aqui no meu canal Rapidinho, né gente? Então vamos lá, vamos começar a história A gente já vê aqui nessa história A Margarete, que é a garota do cabelo azul E a Stephanie conversando Falando blá 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 Elas estão provocando na escola, gente Então, elas estão fofocando na escola E chegou a Vanessa Oi, amigas Oi, Vanessa Ficaram sabendo do quê? O Pietro me pediu em namoro Olha só, as duas estavam fofocando Eu pensei que elas eram as metidinhas da escola, sabe? Todo mundo pensou, né? Que elas eram aquelas garotas metidas da escola Que não se misturam com ninguém Mas aí chegou a Vanessa Que também é amiga delas, toda feliz e falou O Pietro me pediu em namoro Olha só o sorrisinho dela de feliz, gente Olha só Aham Sei Vocês não acreditam em mim, né? Não Vamos perguntar pra ele, então Saíram correndo Hum, já comecei a entender essa história, pessoal A Vanessa namora o Pietro Ele pediu ela em namoro Só que tem um problema Ele não vai assumir que ele namora com ela, gente Ele não vai assumir que namora com ela Ele vai chegar perto dele e ele vai falar assim Não, namoro não E vai fazer a menina passar vergonha Coitadinha, né? Chegou toda feliz falando que tava namorando Contou pras amigas Mas as amigas nem acreditaram Porque já deve saber que o menino é desse jeito, né? Então vamos continuar vendo Ali tá o Pietro e as garotas estão chegando Pietro, hein? Oi Não é verdade que você me pediu em namoro? Claro que não Que? Calma Calma Ela chegou feliz com as amigas Me pediu em namoro? As amigas falaram Duvido Vamos perguntar pra ele Foram perguntar pra ele A Maria você disse Não é verdade que você me pediu em namoro? E o Pietro? Claro que não Coitadinha Coitadinha, gente Eu tô muito triste com isso Sério Ela tava toda empolgada Até as amigas ficaram todas Aff, agora Olha a cara da Margarete Tipo Ai, eu já sabia Eu já sabia que isso ia acontecer Ok, vamos continuar assistindo Como não? Eu não pedi Mentirosa Mentirosa Aí a Maria saiu correndo E chegou Oi, amor Oi Vem Levanta Eu não sabia que tinha casal novo na escola Não é nada disso que você viu Mais uma vez Mais uma vez Esse Pietro está sendo um idiota, gente Mais uma vez Que cara tonto Que cara tonto Vocês viram, né? Ela que roubou o meu beijo O quê? Tá bom então Diz a Margarete Pietro Por que você não me assume? Aí chegou o Mariano Tá louca, menina Assumir o quê? Eu não sou nada seu Ah Já tô entendendo Ele tem vergonha da Vanessa Ele ama ela Ele gosta muito dela Eles namoram Mas escondido de todo mundo Quando chega algum amiguinho dele perto Ele fala Não, é mentira Ela é uma doida E a Vanessa Tava Tava acreditando nisso Tava sendo bozinha com ele mesmo assim Só que agora A Vanessa mudou, pessoal A Vanessa percebeu Que ela está sendo idiota Que ele tá fazendo ela de boba E olha a cara de malvada Que ela ficou Eu não sou nada seu Disse o Pietro E saiu andando No dia seguinte A Vanessa tá dormindo Acordou E tocou o telefone Alô Oi vida Disse o Pietro Oi amor Ah Não acredito Vamos tomar um sorvete? Vamos Vamos me arrumar Depois de tudo Ela ainda vai sair com ele E ele ainda tem coragem de ligar pra ela Pra chamar ela pra tomar um sorvete Ah, pelo amor de Deus Ok Daqui 5 minutos estou aí Ok Te amo Tchau Lá vai a Vanessa se arrumar Ficou toda linda Colocou uma flor no cabelo E está chegando Para passear com o Pietro Seu grande namorado Olá Chegou o Mariano E aí cara E aí Pietro O que você tá fazendo com a Vanessa? Ela me chamou aqui Pra contar uma coisa Bora tomar um sorvete? Mas e eu? Disse a Vanessa Não sei Você mesma se convida Mas foi você que me chamou Vamos nós três Pode ser então Perto do amigo Ela Ele disse que ela que tinha chamado ele Ela que tinha chamado ele pra tomar um sorvete Ia deixar ela ali Ia deixar ela ali Quando eu ia tomar um sorvete comigo dele Ia deixar ela ali Ela falou assim Mas e eu? Você que me chamou? Eu vou também Aí ele falou Não chamei nada Você mesma se convida Não Gente Eu tô repetindo todas as falas Sabe por quê? Porque eu tô muito brava Porque eu não gostei dessas coisas não Eu fico muito brava No dia seguinte A Vanessa tá irritada já Já cansei do Pietro Chega O telefone tocou Ah é ele Alô? E aí amiga? Disse a Laura Oi Laura Então Hoje vai ter uma festa aqui no shopping Geral da escola vem Você vai vir né? Claro que não Opa Claro Eu não perderia por nada Ok Então eu te espero Tchau Tchau Vai ser minha chance De ficar com o Geral Porque eu não aguento mais o Pietro Ele vai ficar com os ciúmes De noite Vamos ver Vamos ver Será que todo mundo foi nessa festa? É Olha só Já é sete da noite Vou me arrumar pra ir pra festa Vai ser maneiro Ah Ela tá se arrumando Agora O Pietro vai se arrepender Porque ela ficou toda linda Já vai ela pra festa no shopping Tá todo mundo conversando Tá todo mundo chegando Uau Que estilosa Obrigada amiga Você também tá De nada Ah Ei Eu já volto meu amigo Disse o Pietro Ah Acho que alguma coisa tá acontecendo Andre Mariano Vem cá O que ela vai fazer? Eu sabia Disse a Laura Que palhaçada é essa Vanessa? Quando viu ela conversando com o outro amigo Meu querido Você não me assumia E agora Eu estou me vingando de você Que pesado Então Eu tomei uma atitude Agora A fila anda Você já era E ela beijou o amigo dele E você Perdeu a vez Olha como o Pietro tá bravo Dois beijos Gente Então Essa foi a história De hoje Eu espero que vocês tenham gostado Essa história foi um pouquinho curta Comparada às outras Foi Só que eu achei essa história muito incrível Achei ela muito engraçada Porque o menino não tava nem aí pra menina E maior confusão Aí no final ela se binga Ficou toda maravilhosa E aí O que vocês acharam dessa história? Se vocês gostaram Deixa o like nesse vídeo Comenta aqui Se vocês querem mais Comenta também Que histórias eu devo reagir Se inscrevam no canal Caso ainda não sejam inscritos E um beijo gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau